Homens do Corpo de Bombeiros, agora há pouquinho, e também a equipe médica do SAMU foram até a região sul da cidade, onde um cidadão precisou ser atendido por essas equipes, porque ele sofreu queimaduras pelo corpo. Corristas do SEAT pediram apoio do médico do SAMU no Jardim Atlanta, Zona Sul de Londrina, na tarde desta terça-feira. A vítima, Valdecir Ferreira, de 52 anos de idade, estava na reforma de carrinhos de supermercado quando o acidente aconteceu. Cerca de 80% do corpo dele foi queimado, queimaduras de segundo e terceiro grau, queimaduras importantes. Assim como o médico chegou no local, ele resolveu entubá-lo ali para preservar essas vias aéreas que estavam queimadas para garantir que ele respirasse. Mondardo, as queimaduras de vias aéreas e as queimaduras graves, isso significa o risco de morte? Isso mesmo, risco à morte. Então, queimaduras bastante graves, principalmente nas vias aéreas. Cerca, mais ou menos, 80% do corpo dele foi queimado. O peito, as costas, o rosto? Isso mesmo, principalmente o rosto ali, os olhos, o peito, o dorso e também os órgãos genitais. Ele chegou consciente ou inconsciente aqui no HU? No HU, na verdade, o médico resolveu entubá-lo, então para garantir que ele respirasse. Mas no momento que a nossa equipe chegou no local, ele estava conversando com o centro orientado. Imagem, a vítima em estado crítico, muito grave mesmo, sendo prontamente atendido pelo CIATIC, médica do Saúl, né? Vamos rezar muito para a recuperação desse homem, mas são lesões seríssimas, seríssimas. Que coisa, né? Infelizmente, essa fatalidade é acontecida hoje na zona sul da cidade.